Olá, amigos do YouTube! Hoje vamos fazer uma cesta de piquenique. Essa cesta de piquenique pode ser para Páscoa, tricô, crochê, guardar brinquedos, lanchinhos para escola ou para excursões. Nosso kit vem tampa, base, laterais de base e acabamentos em duplex. Aqui temos a tampa. Na tampa tem o suporte que segura a tampa na caixa. O duplex, acabamento, e o sulfite. Lembra aquele sulfite que a gente segura sempre a base e depois as tampinhas. Para todas as peças, nós temos que cortar os tecidos. Então, acabamento interno, nós temos tecido verde, acabamento externo, o vermelho, e para a tampa nós vamos usar o floral. Vamos começar colando a parte da tampa. Nós temos a parte central. Esse daqui, lembrem, eu vou colocar aqui bem no meio. Passa a mão para o lado de cá. Daí, lembrem da nossa reguinha, nós vamos colocar aqui no meio. Quem quiser, pode colocar direto, colar, e colocar direto aqui, ó. Na reguinha. Ela dá uma lateral de meio centímetro. Todo mundo anda me perguntando quanto que dá essa diferença. Meio centímetro a reguinha tem. Nossa tampinha está pronta. O que nós vamos fazer? Colar lá no tecido. Trago o tecido para cá, centralizo, e levanto só uma parte. Passo cola. Pessoal, todo mundo me pergunta do rolinho. O rolinho eu uso nessa hora aqui, ó. Eu espalho a cola. E a hora que eu vejo que está com muito excesso de cola, eu uso o rolinho. Uso o rolinho para tirar o excesso da cola, ó. Para não manchar meu tecido para o lado de cá, tá? Fazer a canaleta, ó. Pouca cola, não ponho muita. Venho com a espátula, ó. Sempre para o lado colado primeiro, para depois o outro, ó. Papelão. Ó, ficou assim. O que nós fazemos? Nós cortamos as diagonais. Lembre, para não ficar muito excesso de tecido, vou levantar para vocês verem um pouquinho, ó. Corto na diagonal e deixo mais ou menos um centímetro. Todas essas laterais eu vou virar. Ó, e puxo com a espátula. Para que eu puxo com a espátula? Vamos lembrar? Para que não fique barriga de tecido aqui. E não sobre muito tecido aqui, tá? Eu vou virar dessa daqui os quatro lados. Parte externa da tampa tá pronta. Agora eu vou fazer a parte interna. Eu vou colar mais para um lado do que para o outro. Lembra quando eu tenho tecido de bolinha? Eu centralizo na bolinha, na linha da bolinha e puxo. Ó, eu deixei um dedinho para cá e deixei maior parte para cá. Esses acabamentos eu vou cortar só assim, ó. E eu vou fechar aqui o lado que eu cortei, que é o menor, que eu deixei menos tecido. Os cantinhos, gente, caprichem no cantinho. Quando chega aqui, eu ponho um pouquinho para dentro. Lembrem por que eu ponho um pouquinho para dentro, gente? Por causa que eu preciso de um bom acabamento aqui, ó. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Quando eu coloco aqui e faço isso daqui para encerrar aqui, eu preciso desse acabamento para dentro, tá? Esse daqui, esse outro lado, eu vou fazer igualzinho. Agora eu tenho a parte do centro. A parte do centro... Eu vou colar, centralizar na linha da bolinha. E eu viro todos os lados para dentro. Corto os quatro cantinhos, ó. E viro os quatro cantos para dentro. Então, esse é meu acabamento daqui, que ele vai ficar assim, ó, coladinho na lateral da caixa. Ó, nós vamos montar essa nossa tampa. Então, nós temos dois acabamentos assim internos e temos esse acabamento aqui para o centro. Vamos começar colando. Sempre a cola eu ponho no meu acabamento de duplex. Daí, eu colo. Bem direitinho aqui. E vou precisar da ajuda da fita crepe. Ó, a fita crepe é importante agora porque eu tenho que colocar sempre nos cantos, ó. E nas laterais eu ponho de compridinho, lembra? Ó, canto. E nas laterais de compridinho. Essa parte aqui de tecido, gente, eu nunca vou colando direto. Eu vou depois com pouca cola, ó. Colo aqui. E abaixo. O outro lado a mesma coisa. Aqui é a minha tampinha, tá? Esse daqui, eu vou passar cola aqui, ele tem uma dobrinha, ó. Que é certinho para encaixar aqui, ó. Então, esse daqui eu vou passar cola aqui no meio só, até a dobrinha. E colo ele aqui, fazendo bem o acabamento de tampa. Nossa tampa tá pronta. Agora, nós vamos colar todas essas laterais. E eu não vou centralizar. Lembra que toda vez, como se fosse a caixinha, que eu tenho que virar a borda de cima, então, eu deixo só a bordinha para virar. Então, assim, todos os lados de cima da caixinha. Eu vou virar só esse lado. Os outros nós vamos cortar. Então, eu vou colar todos centralizados, deixando a borda de cima maior, tá? Passo cola. Lembrem que quando eu vou para o tecido, eu tenho que tirar o excesso da cola no rolinho. Ó, então eu estico, meu rolinho já tá com cola. Ó, fica uniforme com o rolinho, gente. E não mancha meu tecido. Lembrem também que quando o tecido é bolinha, listrinha, eu tenho que colocar ele na linha certa, tá? Passo cola só aqui em cima, de todas essas laterais. só a base da caixinha, que eu vou colar ela bem no meio do tecido, tá? Ó. Então, colei todos e deixei a borda de cima. Agora, a gente vem aqui para a placa, recortar. Lembrem que eu tenho o cortador circular. Eu não posso colocar ele no papelão, eu tenho que pôr ele na lateral, ó, e corto, tá? Se não cortei, não force em puxar o tecido, que o tecido desfia. Ó, tô com uma lateral prontinha. A base, lembrem que eu falei que a base a gente cola bem no meio do tecido? Então, eu tenho um quadradinho. A base, eu tenho que deixar dois tecidos para ela, gente. Um é para interno e o outro é para o acabamento externo, tá? Que nem a caixinha, ó. Vocês lembrem que eu expliquei para vocês lá atrás, numa aula de caixa, que sempre o lado menor é que eu ponho fita só embaixo? Então, esse lado menor, nós vamos pôr fita só embaixo, ó. Para montar a nossa base da cesta de piquenique. E o lado maior, eu ponho em todas as laterais. Lado menor só embaixo, e o lado menor em todos os lados. Agora, vamos começar a montagem da caixinha. Eu sempre deixo o tecido virado para mim e o papelão contrário. E daí, eu passo cola. para ir, ó, não posso deixar a cola escorrer aqui. E colo a lateral, ó. Puxando forte, para que não tenha problema de abrir. Eu escoro a lateral e viro para passar a cola do outro lado, ó. Segunda lateral menor. Sempre tome cuidado para não ultrapassar as laterais, tá, gente? Deixo ela bem centralizadinha e puxo. Escoro para virar. Daí, agora, eu vou fazer assim, ó. Vou passar a cola nas três laterais. Ó, tá com bastante cola. Daí, olha o que eu faço. Começo por uma lateral e puxo bem. Eu nunca vou aqui para a parte de baixo. Eu sempre vou para a outra lateral, ó. Vejo se tá bem certinha a pontinha. Puxo bem forte. Daí, eu venho aqui para trás. Eu acerto. Se tiver muito fundo, eu vou com a mão por dentro. Senão, eu só apoio, ó, e puxo. Mesma coisa do outro lado, ó. Nossa tampa tá pronta e nossa base tá pronta. Vou fazer os acabamentos externos agora. Todo acabamento, eu tenho que ter um tecido que tenha mais ou menos dois dedos para cada lado, ó. Eu não posso ter um acabamento muito pequenininho, porque senão ele não me sobra para abraçar a peça e nem para virar. Tenho quatro acabamentos externos e eu cortei um tecido que eu deixo sempre para a base de baixo da caixinha, tá? A base de baixo nós vamos fazer por último. Nós vamos colar todos os acabamentos agora bem centralizados no nosso tecido. Então, olha. Cola na parte branca, porque a parte branca é a parte em que vai dar mais luminosidade no tecido. Tira o excesso. No duplex, se vocês quiserem ir direto com o rolinho que já tá bem molhado, ó, pode. Tem gente que adora trabalhar com o rolinho, então pode ir direto. Ó, o acabamento agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Como é xadrez, eu vou pôr na linha e abaixo. pra eu centralizar bem, ó, tá? Senão o tecido fica torto. Passa bem a mão do outro lado. Todo o acabamento eu preciso cortar os quatro cantinhos, ó. Deixo uma distância entre o duplex e o tecido. Esses daqui, eu vou cortar, virar os quatro cantos. Então, eu vou virar os quatro lados, quer dizer, ó. Viro o lado de cima primeiro. Cantos pra dentro. Viro o lado de baixo. Se vocês perceberem que quando usar o rolinho foi pouca cola, o tecido não colou direitinho, vocês podem ir pro ferro e passem no ferro o lado direito do tecido. Ele, a cola acaba amolecendo e cola novamente, tá? Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Sobrou uma pontinha pra cima. Essa é a única ponta que eu posso fazer assim, ó. Encaixo no dedo e corto, tá? Daí vocês vão ver se ela ficou... Ainda tá um pouquinho aparecendo, ó. É o único lugar que eu posso fazer. Cuidado pra não cortar o dupleque junto, tá? Daí aqui, ó. Vem aqui. Viro. Esse lado aqui não ficou pra cima, ó. Ele ficou bom. Então, eu não preciso cortar. Então, os quatro cantos, eu vou fazer... Os dois lados iguais, eu vou fazer assim, ó. Viro os quatro cantos. Esse daqui, eu vou colar no centro e eu vou ter que abraçar na peça pra dar o acabamento. Então, esse daqui, eu só vou virar em cima e embaixo. Ó, eu tiro o excesso com o rolo e vou colar bem no meio. Como o xadrez, ele é meio tortinho, eu acerto todos os lados. Corto os quatro cantinhos dele. Aqui não tá bem coladinho. Eu volto e colo. Esse eu vou virar só em cima e embaixo. As laterais vão servir pra abraçar na minha peça. Então, olha aqui, ó. Aqui. E aqui, ó. Esse daqui é o acabamento que eu vou pôr aqui e vou abraçar aqui, ó. Daí, esse daqui vem fazendo o acabamento total. Por isso que eu deixo duas partes fechadas só em cima e embaixo e aberta nas laterais e duas partes iguais que eu fecho os quatro lados, tá? Lembrem que eu falei que eu deixava um acabamento pra parte de baixo? Toda parte de baixo, nós precisamos tirar a fita, gente. Por quê? Quando a cola amolece a fita, ela acaba ficando amarelada e marca o tecido de acabamento de baixo. Só dessa parte de baixo. Nas laterais, eu não tiro fita, tá? Passo cola. Como eu vou colar o papelão diretamente no tecido, eu espalho muito bem, senão ele fica marcado ou pode manchar. tecido xadrezinho não mancha muito, não, gente. Mas o tecido liso, ele tende a manchar mais, ó. Centralizo. Mais ou menos na linha. Aperto. Passo bem a mão. sempre acabamento. Nós cortamos os quatro cantinhos pra não sobrar muito tecido. Tá? O que que eu faço, gente? Colar todos os lados. Ó, minhas laterais já estão viradinhas. minhas laterais. Tá? Tô com os quatro cantinhos prontos. Vamos começar a colar as laterais. Passo bastante cola. Não pode ser muito excesso, porque quando tem excesso de cola, o duplex faz bolha. Então, cuidado com o excesso de cola, tá? Ó, já venho aqui pra lateral, que é onde eu vou colar meu tecidinho. Todo o excesso que eu tirar daqui, ó, eu já jogo aqui pras laterais. Então, eu colo aqui, ó. Todo fiozinho vocês tirem, se tiver fiozinho a mais sobrando. Fita crepe pra nos auxiliar a colar, na colagem, ó. Laterais e retinho, ó. Laterais e no centro. Aqui, ó, abaixo bem. Onde não colou, eu volto a colar, ó. Tá? Aqui eu vou. Vou fazer o outro lado igualzinho. Se tiver cola na mão, gente, vai tirando pra não sujar o tecido de vocês. Agora, aqui, gente, nós temos que colocar a tampa. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou centralizar, eu vou centralizar aqui e vou centralizar aqui do outro lado. centralizei e agora vou colar a tampa. Pra vocês enxergarem melhor, eu vou pôr de ponta cabeça, porque daí todo mundo vê onde estão os risquinhos, ó. Passo cola, puxo bem, ó, pra colar. Tá? Tá bem coladinho. Agora, eu venho do outro lado e colo aqui do outro lado. Não tentem fazer com a tampa por cima, porque não dá firmeza pra colar, tá? Tá coladinha. Agora, eu preciso colocar as alças e vão ser aqui nessas laterais. Olha só, pessoal, a alça, nós compramos ela por metro. então essa alça eu corto mais ou menos 30 centímetros. Daí eu olho aqui, ó, isso é suficiente pra mim? Se tiver bom, eu corto em 30 centímetros, tá? O que que eu vou fazer? Vou medir aqui o meio. Medi o meio e cortei. eu furo mais ou menos a dois centímetros e centralizo. Aqui é a mesma coisa. Ó, a dois centímetros e centralizo. O que que eu vou fazer nessa parte aqui? Vou medir o meio. vou medir que eu quero dois centímetros abaixo também e daí é só furar, ó. Com agulhão a gente fura e passa a bailarina aqui no meio dos dois furinhos, ó. Essa bailarina ela vai ficar colada aqui pra dentro. A gente abre ela aqui, ó. tá? Pros dois lados, ó. Daí eu venho esse lado e faço a mesma coisa. Meio dois centímetros abaixo porque eu não quero ela muito em cima. Furo com agulhão e passo a bailarina, ó. as alças tem que ficar a alça tem que ficar assim, ó pra cada lateral, gente. Bem esticadinha abra a bailarina daí, olha só tem um truque agora eu não posso colocar a minha caixa assim porque ela tem essa lateral de tampa então o que que eu faço pra passar na cola nela? Eu ponho ela pra fora da mesa porque senão eu vou forçar tanto na hora de passar a cola que ela vai sair do lugar, tá? Pra não manchar minha tampa eu abro um pouquinho ó passo cola o suficiente não posso deixar faltar cola e nem muito excesso pra não dar bolha no meu duplex e ó finalizo uma lateral gente muita muita fita nos cantos primeiro aqui perto da alça como vai ficar grossinha ó eu preciso de muita fita pra segurar aqui ó só nos cantos que eu ponho a fita cruzada aqui nas laterais eu ponho de comprida olha como ficou bem coladinha venho pro outro lado agora olha só pra nossa a alça ficou presa aqui então eu vou fazer isso aqui ó com a nossa tampa pra que? pra ela não ficar batendo e sujando aqui na cola ó passo cola estico bem ó e vamos lá centraliza antes de passar a mão ou apertar nos cantos novamente gente ó cruza a fita aqui que importante ó perto da alça apertar bem pra que não fique descolada nem levantada aqui ó ponho de comprido aqui também ó ó aqui na lateral de comprido e nos cantos de atravessado tá? nossa caixinha tá pronta daqui a umas quatro, cinco horas dependendo do tempo gente hoje tá um tempo legal pode tirar a fita e a caixa tá pronta peça finalizada nossa cesta de piquenique ficou pronta olha daí vocês usem a imaginação tecido coro como vocês quiserem pra finalidade que vocês quiserem todas as nossas outras aulas estão no nosso canal é só vocês assistirem os nossos kits estão no nosso site inscrevam-se no nosso canal deixem seus comentários e é claro não esqueça de deixar o seu like beijos até a próxima e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto